olá membros obrigado por participar obrigado por contribuir com o canal aqui vamos a uma gambiarra nível hard ultra master mega blaster que acontece né estou aqui com sl 1 que que 0 3 certo se já viram no canal e tudo mais na toca disse que ele está acelerado né então se eu coloco na tomada vamos lá vai demorar um pouquinho esse vídeo aqui tá mas aguarde aquela gambiarra legal eu não fiz ainda não testei vamos testar junto a gambiarra por uma tomada entra rapaz aí entrou na tomada que acontece com ela né você já viram aí que quando você quando eu venho aqui aciono é ela gira que nem um foguete ó é ó 200 por hora certo mas o áudio normal eu não quero botar muito minha agulha aqui vamos lá ó nossa foi 50 discos aí só numa girada do disco de um disco só na minha agulha bom então ela tá assim é eu não consegui mexer eu tenho um lema que é o seguinte né é preciso fazer um vídeo sobre isso também no canal aberto conta se vai trilhar uma uma um caminho ele tem que ter fim tem que o é estar visando visando é visando não é uma palavra certa bom vamos lá sem que tá olhando ao fim aonde você quer chegar certo e aqui a gente não tem onde chegar é caminhar uma estrada que você talvez cai numa porteira fechada que você não consegue continuar e tem que voltar é a mesma coisa aqui porque se você for eu vou fazer um recap nele inteiro tal mexer em tudo gastar um tempão nessa componente e tal e aí chega lá por depois trocar tudo percebi que realmente é o integrado então quer dizer que eu cheguei eu caminhei aquela estrada certo bati numa porteira ele não tem mais para onde ir e vou ter que voltar às vezes importa um integrado meu amigo né ainda também preciso fazer um vídeo sobre isso importar componentes as coisas aí por mais que acabe arrumando encrenca o problema com inscritos e membros mesmo aqui no canal mas infelizmente vou tentar colocar os dois pontos aí vocês vão assistir bom vamos lá então que vai acontecer aqui não adianta vou ser bem sincero eu não tenho tempo tem tanta coisa para fazer aqui e meu tempo é tão curto para fazer então o que acontece que eu resolvi limpei ela aqui ainda vou resolver que os problemas do novo dá uma melhorada aqui certo e vou por ela à venda dessa maneira sem red shell é o a borrachão virou pedra né borrachão aí virou pedra se viram lá no vídeo dela tá tudo ressecado que arrancar se bate assim quebra trinca eu vou vender ela dessa maneira que para manutenção áudio bom menos red shell não vai com cápis e agulha contrapeso prato tudo perfeito tampa é essa tampa aqui pô né porra só tampa aqui dobradiça e essa doça tampa é aquela que tem aquele problema certo então isso que serve em sl2900 todas as versões de tecniques nacional é as que foram fabricadas aqui servem essa tampa e servem as dobradiças né temos os pés os pés com o leito certinho então tem um valor vou botar lá vendo assim ou para peça ou para manutenção mas tudo bem então o áudio está bom só que a rotação rápida tal e agora que a gente pode inventar poderia inventar alguma coisa um circuito alguma coisa para tentar substituir o integrado e aí eu eu olhei né tipo puxa puxa olhei porque não porque não porque sim porque não resolvi tentar que acontece aqui um um daime chama é dimmer o daime é só que eu usando a mim micro retífica para fazer polimento você vem lá não serve muito bem tá você quer mais baratinho que tem eu acho que vou comprar um melhor é então se vai aumentando aqui diminuindo a rotação na verdade a tensão que vai chegando na na retífica e ela vai aumentando diminuindo a rotação porque às vezes na mínima ali por mais que seja 110 injetado e na mínima está muito rápida para fazer polimento então existe essa peça aqui e eu vou fazer isso aqui nós vamos testar juntos agora o que acontece eu vou tirar a tomada então eu vou injetar aqui na no no dai no dimmer no daime tá vou colocar aqui ó coloquei certo e vou colocar aqui na minha tomada vai só certo que agora então beleza agora o que acontece os 110 que era para chegar nela não está mais chegando né vai chegar um pouco menos só para tentar ver se resolve o ideal mesmo é tentar fazer um circuito interno assim né mas esse tipo de circuito ele teria que ser muito preciso para porque é óbvio né porque que isso aqui é um circuito tão preciso tal com integrados tudo mais para manter manter rotação correto porque se isso aqui se esse motor tivesse ligado no 110 direto não precisasse manter rotação imagine lá 110 120 130 cento e pouco custa que já flutuando que nem conforme a você liga um chuveiro conforme tem alguma coisa a rotação do toque diz que é flutuando então claro que o circuito mais é dedicado ao motor mas eu vou tentar porque não então vamos lá uma experiência vou ligar ela aqui óbvio que ela já nem ligou porque provavelmente está no mínimo aqui ó vou agora você vai ver eu vou aumentar aqui ó o potenciômetro vamos ver a hora que acende aqui pelo menos o led ou para acender o led o apagou acendeu vou deixar nosso aceso beleza vamos tentar colocar aqui para ver que vai acontecer e nem gira nem gira né vamos lá vamos tentar botar aqui mais tensão para ver que vai acontecer ó 33 vai ver o prato girando aí opa vai 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 dando uns pulsos opa ó e já acelerou e aí ele tá na minha agulha baixei Vou fazer isso com uma D400 não era uma, tinha que arrumar um outro Red Shell pra por aí, mas vamos lá, vou continuar aqui ó, vai acender, acendeu, aí ele não dá, ele não dá start né, tá muito baixo, ó, ó o pulso, ó o pulso, tá vendo, dá pra sentir o pulso do toca-discos ó, tá vendo, ó pulsando, 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 foi, baixei. Ó, você entendeu, eu dei um pulso maior pra ele poder dar o start e voltei, agora vou tentar dar uma aceleradinha aqui, vamos ver, opa, já acelerou, detonar com a minha agulha aí, rapaz, vamos lá, de novo, mais um teste, só pra ver né, Tô acelerando, 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 opa, acendeu o LED ali, ó, vou deixar aqui e vou tentar embalar Não vai, mais um pouquinho Opa, foi Vou baixar, baixar Ó Ó Ela quase pode entender o que tá acontecendo Vamos dar mais um gás Disparou Então é isso aí, se entendeu, não é né, então como se sabe, o motor, esse tipo de motor, ele não trabalha, ele trabalha pro pulso e não trabalha com a rede, ali a gente tem uma oscilação de rede, provavelmente né, ele vai abaixando a tensão da rede e é claro, como, é, por que que eu pensei em fazer isso? Porque o áudio não precisa de energia, óbvio que se é um toca-disco que tem alimentação na parte do áudio, exemplo, tem um toca-disco que tem um pré-amplificador interno, claro que não vai funcionar, porque a partir do momento que eu baixo a tensão, Então esse pré-amplificador deixa ele funcionar, ele tem que funcionar com uma tensão específica ali, aqui não, aqui a gente tem o áudio direto, se eu girar aqui, né, fizer isso aqui e girar com a mão, mesmo com ela desligada, ela vai, você consegue entender, o áudio não tem nada a ver com energia, só o motor, só que realmente aquele daimer ali, aquele trimpote ali que segura os 2010, ele teria que tá pós, quer dizer o que? Pós o motor, né, em algum lugar ali dentro pra poder regular essa tensão e mesmo assim, um potenciômetro daquele tão, como é que pode dizer assim, sem ser dedicado, sem ser sensível, sem ser preciso, né, com certeza eu não conseguiria arrumar a rotação disso daqui. Então pra fazer a substituição desse integrado por um outro circuito pra tentar salvar o tocadiscos, teria que ser uma coisa bem, bem bolada mesmo, né, e aqui no final eu vou falar um pouco sobre, ah, mas César, compra os integrados e tal, cara, o integrado é 500 conto, aqui acho que tem integrado por 500, se for comprar no Ebay, não esqueça, né, porque daí vai sair mais do que 500, né, Então realmente é óbvio, é os integrados, César? Eu não sei, porque eu justamente falei no início aí que essa trilha, esse caminho, essa estrada eu não vou percorrer e não quero percorrer, certo? E vou pôr ele à venda assim mesmo. Ah, César, você vai pôr à venda, mas por quanto? Óbvio, óbvio que não é por 200, não é por 300, não é por 400, porque se eu desmontasse isso aqui, eu venderia os pés, venderia o braço com o contrapeso, já me oferecendo valores no contrapeso, venderia a tampa, quem não quer uma tampa pra 2,900 aí, perfeita, sem nenhum trinco nas dobradiças, dobradiças que vivem comendo, né, então pés, dobradiças, tampa, braço, talvez o prato, talvez algum outro circuito, acho que não, porque o circuito que tem ali é só aquela placa, talvez o trafo, transformador, né, então realmente eu vou vender pra, eu não quero desmontar, óbvio que, como disse, só tampa, quentão, certo? Então, com certeza eu não gostaria de desmontar ela, mas se a pessoa comprar e desmontar, fazer o que? Mas eu vou pedir um certo valor pra alguém tentar consertar, quem queira tentar consertar, e vou enfatizar uma coisa, César, é os integrados? Não sei, não sei, 99%, 95% de chance que sejam os integrados, tá, então você teria que percorrer essa estrada que eu não quero, não é que não queira, eu gostaria, se eu não tivesse nada pra fazer, com certeza pegaria a placa, ficaria aqui 2 dias recapeando ela inteira, trocando trimpote, trocando tudo, aí montaria, colocaria aqui pra ver se é ou não é, ah, não é, é um integrado mesmo, encosto ali, deixo ali, não tem problema nenhum, mas não tem, eu tenho outras coisas que precisa girar, entendeu? Então, infelizmente, eu não tenho tempo pra saber que essa estrada eu estou percorrendo, e posso chegar no final nela, com uma porteira fechada, é, estou falando isso para os membros, talvez eu fale isso na hora que eu coloque esse comento à venda, mas, talvez, abertamente as pessoas não entendem o que eu estou querendo dizer, espero que você entenda, é isso aí, abraço, desculpa o vídeo um pouco mais longo, mas foi uma experiência que eu quis fazer e mostrar pra vocês aqui, que realmente, infelizmente, não deu certo, abraço Olá membros, obrigado pela contribuição, vamos lá, uma rapidinha aqui, do importância, da importância de se guardar peças, ó, o SLQ3, eu falei dos pés dele aí em um outro vídeo, mais um aqui, original, dois original, ó, né, três original, quatro original, mais um tá sem o feltro, né, putz, arrumar um feltro desse pra pôr aí, não sei, normalmente a gente acha esses aqui, cadê? Ahn, esse aqui, mas por aí não vai ficar bonito, eu falei, puta, vai ficar um pé mais feio, ó, três com os feltrinhos e um mais feio, por isso que é importante você ter lá a caixinha de sucata, é por isso que eu não vendo mais peças separadas, fui lá na minha caixa de pé, deixa eu mostrar aqui bem rapidinho, ó, caixas de pé, já caiu um pé aí, tem que juntar, é, e o que acontece? E olha só, tinha um pé original, ó, um pé original, com o feltro aqui ainda no lugar caro, um feltro bem desgastado, já bem comido, esses aqui estão bem mais conservados, ó, provavelmente um tocadiscos desse aí, foi sucateado e sobrou um pé ali, agora a questão é, arrumou um jeito de tirar esse do lugar e pôr esse aqui, né, pelo menos vai ficar um pouquinho mais visível. Cara, fica, é, catando peça, feltro velho, vai lá, compra um carpê, põe aqui, cara, eu vou, esse tocadiscos que eu vou vender ele pra, pra manutenção, então é só pra ficar bonito mesmo e, né, se a pessoa quiser trocar aqui, ah, vocês já entenderam, eu gosto de, do troço original, mesmo feio, é isso aí. E aqui, ó, né, eu colei aqui, vocês viram lá, tava, tive que dar umas, fazer umas colinhas aqui, né, vou, vou dar um retoque aqui, e colei aqui e passei uma tinta preta, né, né, o nosso amigo lá que disse que eu mascaro o equipamento, é, realmente aqui, ó, aqui tá mascarado, meu amigo, ó, porque, porque eu passei uma colinha aqui, juntei aqui as peças e passei uma tintinha preta aqui em cima, ó, não fica mais aquela coisa aberta que tava, né, mas aqui, isso aqui com certeza eu vou avisar na hora de pôr a venda. É isso aí, abraço, obrigado pela participação e pela contribuição, deixa aí nos comentários que tipo de vídeo você quer ver, abraço. Olá, membros, obrigado aí pela contribuição ao canal, obrigado por contribuir com o canal, beleza, é isso aí, SLQ2, Q03, já fiz um vídeo aí, já falamos sobre ele, mas um, mais um detalhe aqui, né, vocês viram lá que no vídeo, quando eu mostrei ela, ó, tá escutando o que tá tocando aí, ó, Saxon aqui tá tocando o 360, tô escutando ele ainda aqui. Bom, lembram lá que quando eu comprei ela, ela tinha um problema, o borrachão tava colado aqui, totalmente ressecado, olha agora, ó, ó, um borrachãozinho legal, e agora eu vi aqui, ó, que eu acho que esse borrachão que eu separei aqui é de DD1, hein, por quê? Porque eu peguei aqui alguns borrachões que eu tenho, ó, tão sujos aí, né, claro, aquele lá eu já limpei, mas olha aí, ó, um borrachão, esses aqui são os mais comuns de gradiente, esse aqui acho que até de Polivox, se duvidar isso aqui, de 5000, esse aqui não sei o que que é, ele tem acho que uma marcação, não, esse aqui acho que é Sersone. Bom, essa é a importância, novamente, repetindo, do, de guardar as peças, de ter peças, olha, ó, né, o serranheiro continua aí, mas quando meu som tá ligado eu tenho que chamar a polícia. Então o que acontece? Ah, então aqui eu separei um borrachão pra pôr aqui, por quê? Porque o borrachão original virou pedra, olha aqui, ó, esse aqui é o borrachão original, tem aqui o desenho dele, ó, tá, então, eu até esqueci, eu já fiz o vídeo, agora que eu percebi que é do DD1 esse aqui, senão eu teria trocado por outro aqui, porque eu tenho mais outros borrachões, mas como eu já fiz o vídeo de venda dele, então vai com o borrachão aí talvez da DD1, né, só o borrachão aqui valeria uns 100 conto da DD1, tá, então o borrachão original é esse aqui, ó, com esse desenho, com esse desenho aqui, mas o que aconteceu com ele? Eu tive que arrancar ele aqui do prato, né, arranquei, tive que, vocês viram, ó, no começo ele tava grudado e, ó, virou um vinil, ó, 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 o borrachão aqui, ó, virou, eu já vi, já mostrei isso aqui no canal, né, já mostrei, acho. Então o que acontece? Ressecou o borrachão de uma maneira, a borracha aí, ó, ressecou de uma maneira, veja, aqui, ó, tá vendo que tá tudo úmido? Porque eu tentei molhar ele lá no prato mesmo, pra ver se ele não amolecia, né, não voltava a ser borracha, mas não tem como, ó, já, já virou, né, uma pedra praticamente, ó, então assim que fica um borrachão ressecado, ó, a borracha acaba virando isso aqui, ó, eu já mostrei isso aqui, então parece um vinil, parece bem um disco de vinil grossão, ó, então o desenho do borrachão original é esse aqui, ó, certo? Mas, como eu disse, quem guarda tem, então eu tenho alguns borrachões e eu escolhi esse aqui pra pôr e agora percebi que ele deu um repetindo, mas vai assim mesmo, né, apesar de eu vender ele com problema mesmo, né, pra poder fazer manutenção como vocês já viram aí. Então, uma das coisas que pode acontecer, você adquire um instrumento desse daqui lazerado lá dentro da casa de alguém e esse instrumento tava dentro da casa, não era um instrumento de sótão, garagem, porão, não, e mesmo assim ele estar assim, ó, né, ressecado, como vocês viram aí, foi difícil tirar ele dali, mas consegui e agora tá tudo certinho, ó, então eu poderia vender o equipamento? Ah, precisa de manutenção aí, com tampa suja, tudo arrebentado, sem testar isso, sem testar nada, ah, vou vender com problema mesmo, vou vender com borrachão original, quebrado mesmo, pessoa que compra e que se vire lá, mas não, fiz tudo esse trâmite, já troquei o borrachão, já arrumei o borrachão, quer dizer o que? Se a pessoa levar pra um técnico, conhecer alguém e fazer a manutenção, como eu já disse aí, trilhar o caminho e conseguir resolver o problema dela, vai ter um equipamento bem legal, com borrachão, com, é, contrapeso, acrílico, dobradiça, pés, tudo funcionando, tudo perfeitinho, aqui a estrutura mais ou menos boa, digamos assim, então é um aparelho, cabos, essencial, original, é um aparelho bom, só que não funciona, né, que é um problema, mas é isso aí, abraço, obrigado por contribuir.